E se a gente tá falando de Halloween, a data, a gente tem que falar de Halloween, o filme. Vem cá, Edu, porque a gente vai revelar esse filme, a primeira dica do Em Alta, com um efeito especial. Olha só, você acha que é um quadro de uma cidade? Na verdade, é a nossa primeira dica. Vocês gostaram? Ficou legal, né? Não teve palmas, eu fiquei meio assim. Enfim, esse daqui é o filme original de 1978, do tal do Michael Myers, que é o personagem principal, né? E ele deu origem a alguns outros filmes, vamos dizer assim, né? Mais de 10 produções, a gente tá falando de remake, de continuação, e agora tem uma trilogia nova com o elenco original nos cinemas. O segundo filme acabou de sair, Halloween Kills, mas a gente gosta do clássico, então a nossa dica é essa. Exatamente, assim, se você tiver tempo pra assistir só um filme, ou o Halloween Kills, que é o novo, ou o original, vai do original, que eu acho que você vai investir melhor o seu tempo. Bom, mas vamos explicar a história de Halloween. A história é a seguinte, logo no começo do filme acontece um assassinato numa cidade pequena dos Estados Unidos. Um menininho de 6, 7 anos, assim, ele simplesmente vai lá e mata a irmã mais velha dele. É, e o que acontece? Ele vai pra uma instituição de segurança máxima, e lá ele fica por 15 anos, e ele foge. E o médico dele, que conhece um pouquinho a cabeça dele, fica super preocupado, vai atrás dele, ele foi pra cidade dele antiga, e aí ele continua essa sequência de horrores. E esse é o tal do Michael Myers, que é um personagem muito famoso pra quem gosta de Halloween. É esse aqui, ó. É esse cara aqui que tem essa máscara diferentona e tal, de um filme que teve um orçamento de 300 mil dólares e faturou quanto? Milhões de dólares, 70 milhões de dólares. É, foi um investimento mais ou menos, então, né? Outras curiosidades muito legais sobre Halloween. A atriz principal é a Jamie Lee Curtis, que ficou super famosa. Hoje ela é super famosa. Ela é filha da atriz que fez Psicose, do Hitchcock. Outra curiosidade é em relação à máscara do Michael Myers, que você olha ali e pensa assim, ah, uma máscara super elaborada, né? Os caras pensaram, tem como pra fazer, né? Não, eles simplesmente foram lá, compraram uma máscara, que era a máscara do Capitão Kirk. De Jornada nas Estrelas, Star Trek. Exatamente. E aí, o que eles fizeram? Eles adaptaram a máscara, cortaram o olho, pintaram ali de branco, e aí criaram a máscara do Michael Myers. E foi assim, basicamente achou ali na esquina, literalmente, né? Então, vale muito, pra quem gosta de terror, pra assistir aos clássicos. Tem várias plataformas de streaming com o Halloween original, 1978. Bem legal. Inclusive, tem um vídeo do TikTok, né? Sobre o Michael Myers. Exato, tem uma menininha dos Estados Unidos, que fez quatro anos, e na festa de aniversário, ela pediu o que qualquer criança pediria, pra ver o Michael Myers. Ela queria o Michael Myers na festa dela. Traga um serial killer pra minha festa. Exato. Qualquer criança pediria isso, né? Super, olha o vídeo. É isso. Rony, Rony! Rony, Rony! Rony, Rony! Eu amo que ela vire e fale assim, Michael Myers, eu te amo! Tipo, o cara é só o assassino da franquia. Não, e ele chega com a máscara, mas beleza. É isso, é assim que funciona. E sabe como é que a gente descobriu todas essas dicas? Parece que a gente sabe tudo, né? É, não, assim, somos PHD, né? Fizemos ali uma pós-graduação em Halloween. Tudo bem? Deixa eu colocar pra cá o quadro, que a Mari vai estar destruindo o cenário, gente. A gente descobriu muitas dessas curiosidades numa outra dica aqui do In Alta, já uma série que chama Filmes que Marcam a Época, e tem um episódio explicando todas essas histórias de Halloween, é super divertido, vale a pena também. E sobre vários outros filmes também, né? Sim, tem sobre De Volta pro Futuro, sobre Esqueceram de Mim, tá? Sexta-feira 13. Colocou legal o quadro ali, viu? Ah, tá, desculpa. Ajuda aí, mano, por favor. Esse é o filme da indústria. É mágica. Se você não gostou, foda-se a casa agora.